vai ter que pagar de indenização para um monte de vítima, porque isso vai acontecer. Um dia isso caia na conta em ação de regresso para o Alexandre de Moraes. E isso aqui que eu estou dizendo não é apenas um desejo, é uma previsão. Bomba! Atos de Alexandre de Moraes resultam nas primeiras condenações da União. E aqui nós já falamos um pouco sobre isso, mas seria muito melhor você assistir e nós analisarmos juntos com a fala da juíza. Ela entende muito mais, obviamente, de lei do que eu e ela explica de uma forma muito melhor. Então ela fala falar da lei, a gente fala um pouco da política e todos nós saímos ganhando. Cara, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e lembrando a você que uma hora da tarde nós temos uma live sobre os Estados Unidos. Você que quer entender como é a eleição americana, como é que funcionam as coisas nos Estados Unidos, volte a uma hora da tarde. Vamos lá ouvir aqui o que a juíza explica para a gente aqui muito bem o que aconteceu nesse caso que pode prejudicar muito o Xandão. Vamos lá. O pagador de imposto já vai começar a pagar do bolso pelos desatinos de Alexandre de Moraes. Nós tivemos essa semana a primeira decisão no Brasil que condena o Estado, ou seja, a União, a pagar indenização para uma pessoa pelos desatinos de Alexandre de Moraes. Então já é o pagador de imposto começando a sofrer no bolso pelas barbeiragens do Alexandre. E eu vou resumir essa história aqui para você entender o que aconteceu. Trata-se do ex-deputado estadual do Paraná, Homero Marquesi. O Alexandre de Moraes mandou bloquear todas as redes sociais do Homero Marquesi em novembro de 2022 sem qualquer comunicação. Na verdade, isso acontece com todo mundo. Comigo também. Quando eu perdi minhas redes sociais, eu não recebi comunicação nenhuma. Ele simplesmente bloqueia, não te notifica, não te intima para que você possa se defender. Simplesmente você tem que sair caçando. Você tem que imaginar que foi ele que deu a ordem. O que vamos combinar não é difícil de imaginar. Enfim, você tem que imaginar que a ordem veio dele. Aí você tem que mandar o seu advogado ir lá para tentar descobrir se realmente a ordem veio dele. E daí começar a entrar com as medidas judiciais cabíveis. Que no caso, hoje em dia, é nenhuma. Enfim, sem notificar o Homero Marquesi nem nada, simplesmente deu a canetada. E aí ele perdeu as redes, ficou sem saber por quê, começou a procurar, começou a caçar, começou a futucar e descobriu durante o processo que a canetada, ó, para surpresa de zero pessoas, tinha vindo do Moraes. Mas o mais impressionante foi o motivo pelo qual o Moraes mandou bloquear as redes sociais do Homero Marquesi. Esse bloqueio aconteceu após um relatório da Assessoria Especial de Combate à Desinformação do TSE, que depois acabou virando o tal do CIED, né? Aquele órgão que tem aquele olho que tudo vê. Então, na época, esse Ministério da Verdade, ou melhor, a tal da Assessoria de Combate à Desinformação, disse que uma publicação do Homero Marquesi poderia incitar ações agressivas contra os ministros da corte. Mas que publicação foi essa? É claro que eu fui para o Twitter tentar descobrir que publicação foi essa. E eu descobri que a publicação é essa aqui. Ele colocou um... uma espécie de... O pessoal está aqui, ó. Então, está a cara, né, do Xandão, né? Xandão. Aí você tem a juíza, né? Parece o vampiro brasileiro. O vampiro brasileiro ali. Aí está ali o amigo do amigo do meu pai, né? Aí o Coringão. Aí tem o outro que já está fora. E o Sapão. Estão todos ali. aí ele colocou ali, né? E se eu não me engano, pessoal, se eu não me engano, ele botou aquilo ali e escreveu, né? Oportunidade imperdível. Não dá para você ver direito, porque a câmera, ela fica um pouco de lado, mas oportunidade imperdível. E aí tem tudo ali. Se eu não me engano, aí, ó, 14 de novembro, Harvard Club, blá, 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 blá. Eu acho que ele nem colocou essa hora. Eu acho que, na verdade, o pôster dele não tinha a data. Mas é mais ou menos isso. Ele não quis falar nada. Ele só botou ali o que era para botar. Aí o Alexandre de Moraes censurou o cara por causa disso. É uma coisa assim, absurda. É tipo, por exemplo, oportunidade imperdível. Não foi o Alexandre de Moraes que disse para a gente que se você não quer ser criticado, não é para você entrar na vida pública? Não foi ele que falou isso? Ou eu estou ficando maluco? Ele falou isso. Então, não tem nada de errado pessoas querer criticá-lo. Nada de errado. Mas não. Como ele é o deus do Olimpo, então não pode ser criticado. É um narcisista. Vamos lá. Um leto, um folder, com uma chamada de uma palestra, de um evento que os ministros iriam participar em Nova Iorque, dizendo atenção, comunidade brasileira em Nova Iorque. E ele, em cima do tweet, ele escreve oportunidade imperdível. Então, a assessoria de combate à desinformação do TSE resolveu entender que essa publicação do Homero Marquesi poderia ser, quem sabe, de repente, pode ser uma incitação a algum tipo de agressão aos ministros. Olha, como são sensíveis, né? Para qualquer um que tenha meio neurônio funcionando, é claro que você vai entender essa publicação do Homero Marquesi como sendo uma publicação irônica. E ele poderia, sim, estar incitando os brasileiros em Nova Iorque para irem lá ao local, sim, fazer legítima manifestação. Então, só uma alma muito sensível, como são as almas dos ministros do TSE e do STF, para achar que uma publicação como essa estaria incitando a violência. Então, o que aconteceu? O Homero Marquesi teve as redes derrubadas por conta dessa publicação que não continha nada, não continha violência, continha ali um sarcasmo, ou até mesmo você pode estender a sua interpretação como sendo uma interpretação para que as pessoas, os brasileiros em Nova Iorque, comparecessem ao evento para se manifestar, porque ele tem todo o direito de fazer. E as contas dele permaneceram bloqueadas até dezembro de 2022, menos a do Instagram. Por que menos a do Instagram? Ninguém sabe. O Alexandre de Moraes esqueceu de desbloquear a do Instagram. Ele não tem o direito de esquecer? Pois é, esqueceu. Então, o Homero Marquesi processou a União por, abre aspas, erro do Alexandre de Moraes por ter desbloqueado as outras redes e ter deixado o Instagram inativo. Então, com isso, ele perde o contato com o público dele, ele perde o direito de se expressar no Instagram, perde essa importante ferramenta de comunicação que é o Instagram. O processo caiu na primeira vara federal de Maringá e foi julgada pelo juiz José Jacomo Mendes. É verdade, esse juiz acabou condenando a União, sim, a pagar 20 mil reais de indenização ao Homero Marquesi por esse erro, esse esquecimento do Alexandre de Moraes, ou seja, um erro procedimental que acabou prejudicando a parte. Entretanto, eu não vou ficar aqui tecendo grandes elogios a essa decisão, não, porque me parece que esse juiz em algum momento da sentença ele deu uma escorregada. Ele disse que que o bloqueio das redes do Homero Marquesi foi necessário para garantir a integridade, enfim, eu não tive acesso à sentença, procurei, não achei, então eu estou me baseando no que a imprensa divulgou. Então, esse juiz em algum momento da sentença teria dito que esse bloqueio naquele momento ele se fez necessário, mas no momento posterior ao evento já não se fazia mais necessário. então eu tenho essa ressalva para fazer em relação a essa sentença. No meu ver, essa sentença não está 100% correta porque deu essa passadinha de pano para a sanha censora do Alexandre de Moraes. Mas tirando isso, a decisão está correta. Então condenou a União a pagar 20 mil reais de indenização ao Homero Marquesi dizendo que a demora de seis meses para... Mas a ação desse tal juiz foi tipo o pessoal da Suprema Corte, né? Ah, nós vamos rasgar a Constituição, mas é só até a segunda-feira. Ah, nós vamos rasgar a Constituição, mas é até o dia 31. Não tem problema a gente rasgar a Constituição porque é para salvar a democracia. Nós iremos ir contra... Bom, vamos usar algo inconstitucional para salvar a Constituição. Quer dizer, o que a gente vê hoje no Brasil, cara, que dá pena da gente ver, né? Continua. O Instagram levou a perda de comunicação, transtornos, constrangimentos, frustração consideráveis, causando repercussão na carreira política, profissional e pessoal do autor, decorrente da demora na apreciação dos recursos. Então fica aí. Isso já é o início de muitas e muitas e muitas ações que as vítimas de Alexandre de Moraes vão começar a propor contra a União. E que fique claro aqui uma coisa, sempre que houver dolo que for reconhecido, o dolo, ou seja, a intenção do agente público, pessoa física, em prejudicar alguém por meio do seu cargo, a União poderá entrar com a chamada ação de regresso. O que é essa ação de regresso? é quando a União ou qualquer ente público entra com uma ação para que aquele agente que errou seja condenado a indenizar o ente público na pessoa física. Se um médico, por exemplo, um médico da rede pública comete ali um erro médico e o Estado for condenar a pagar a indenização àquele paciente, acaso o erro médico não seja justificável, o Estado vai poder entrar com uma ação de regresso contra aquele médico na pessoa física no CPF para que o médico ressarça os cofres públicos. Então, nada impede de um dia o Brasil, caso termine a ditadura, que todas essas condenações que a União vai ter que pagar de indenização por um monte de vítima, porque isso vai acontecer, um dia isso caia na conta em ação de regresso para o Alexandre de Moraes. E isso aqui que eu estou dizendo não é apenas um desejo, é uma previsão. Olha, realmente o que ela falou, ela usa justiça, ela entende muito das leis e essas coisas, nós temos que concordar com isso, e aqui a gente pode falar o lado político da coisa, como é que a gente consegue fazer a justiça no Brasil? Então, o primeiro passo é 2024, nós elegermos o maior número de prefeitos e vereadores, esses prefeitos e vereadores, eles irão da mesma forma nos ajudar a eleger o maior número de deputados e senadores e o presidente, mas o mais importante nesse caso, honestamente falando para você, nem a presidência, são os senadores e os deputados. Se nós colocarmos a maioria dos senadores, então nós poderemos fazer um impeachment para o Alexandre de Moraes, tirando a toga do Alexandre de Moraes e aí ele pode ser criminalizado e muita coisa vai acontecer, porque não somente os crimes que ele aconteceu, mas a própria essa situação onde a União tem que ficar pagando tanto para ele, de tantas indenizações que vão chegar, isso vai queimar cada vez mais o filme dele. Até eu estava conversando com um advogado ontem sobre o caso do presidente Donald Trump e quero conversar com vocês daqui a pouquinho a uma hora da tarde, uma hora da tarde vou fazer uma live, tenho feito live nesse nosso canal aqui, uma hora da tarde, falando sobre os Estados Unidos, a situação do Trump etc e tal. E eu conversei com esse advogado e ele me explicou mais ou menos isso aí, que a gente, várias coisas sobre o presidente Donald Trump e uma das coisas que ele disse é a questão de, por exemplo, se o presidente Donald Trump foi julgado e condenado e aí se o presidente ele faz um appeal, ele vai recorrer a essa decisão e chegando à Suprema Corte eles dão uma vitória ao presidente Donald Trump, fica uma mancha nesse juiz, fica uma mancha na profissão desse juiz. Imagina, isso é um caso, imagina o Alexandre de Moraes quantas manchas, ele vai parecer aquele dalmeixa, o dalmata, vai parecer um dalmata porque o de todas as pessoas que abrirem inquérito contra ele e ganharem ele vai parecer um dalmata, vai estar todo pintado, onça pintada, vai ser conhecido como xandão pintado, vai estar todo manchado de prejuízo que ele estará dando para o nosso Brasil. Então, e fazendo assim ele pode ser impeachment e muita coisa pode acontecer. Então é muito bom a gente entender o que está acontecendo, continuar na luta e eu concordo com a juíza. Pode ser que não aconteça quando você queira, mas vai acontecer. Assim que essa, na minha opinião, o Brasil não é uma ditadura, o Brasil é uma democracia híbrida, ou seja, é uma democracia que já está quase chegando a ditadura, é quase uma ditadura, não é ainda, mas na hora que a gente resolver isso aí, vai ser resolvido também o caso do Xandão. Então Deus abençoe todos vocês, tem um dia maravilhoso e lembrando que uma hora da tarde nós teremos aí uma explicação sobre o caso do presidente Donald Trump, as eleições nos Estados Unidos, tudo que você quer saber sobre os Estados Unidos é a sua live, hoje, uma hora da tarde. Tchau, tchau. 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 Tchau.